Alguns personagens ficam marcados em nossa memória, afinal mesmo que tenham vários é normal que um ou outro tenha mais importância, tanto pela forma que apareceu quanto pelo seu papel na história. E isso acontece em como treinar o seu dragão e o maior exemplo disso é os personagens principais. Eu pelo menos penso assim, até porque sem eles a franquia não seria nada. Por isso a pedido de vocês eu separei uma espécie muito famosa, que assim como eu falei ficou marcada em nossa memória. Como tá aí no título e vocês também já devem saber, hoje eu vou fazer um guia sobre o Nada Imortal. Um remake na verdade, porque faz dois anos desde o primeiro vídeo que eu fiz dessa espécie. E certamente de lá pra cá muita coisa mudou e hoje eu vou contar tudo pra vocês. Espero que gostem do vídeo e sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Bom, então vamos lá. Nada Imortal, uma espécie que apareceu literalmente em toda a história, podendo ser vista inicialmente no primeiro filme da saga, juntamente com o restante das espécies principais. Aliás, durante o filme a gente consegue ver diversos indivíduos dela, desde o ataque do começo do filme até o covil da morte rubra, revelando que o Nada Imortal sempre esteve presente em diversos momentos importantes. E isso continua acontecendo e a espécie pode ser vista também no segundo e no terceiro filme, além das suas diversas aparições no universo das séries, principalmente em Corrida Até o Limite. Lembrando que a espécie é representada pela Tempestade, um dragão que foi capturado e usado na arena de treinamento, mas depois se tornou a parceira da Astrid. A espécie como um todo pode ser vista também na série Defensores e Pilotos de Berk, sendo mostrada também em alguns curtas, como o Presente do Fúria da Noite e o Livro dos Dragões. Uma curiosidade é que a espécie apareceu em alguns promocionais, embora não sejam tão conhecidos como o Curta das Olimpíadas. No mais, o Nether pode ser visto na maioria dos jogos em praticamente todas as HQs, representado na maioria das vezes pela própria Tempestade. Outra curiosidade interessante é que recentemente a espécie voltou em Os Nove Reinos, podendo ser vista na temporada 6. Algo que é muito legal, pois mesmo depois de tanto tempo manteram seu visual, trocando apenas a coloração dos indivíduos. Então vamos falar agora da sua aparência. O Nether tem uma estrutura semelhante à de um pássaro, possuindo duas pernas e um longo par de asas. Todo seu corpo é bem singular e o que chama a atenção é o formato do rosto, que possui uma coroa de espinhos ao redor e um chifre no nariz. Detalhes como os dentes e os olhos também são interessantes, mas o que destaca a espécie é a sua cauda, com a presença de vários espinhos e que levou ele a fazer parte da classe afiada. Na questão da cor, a tempestade tem uma coloração em tons de azul, e essa é considerada a principal, mas a espécie pode ser vista também na cor vermelha, amarela, roxa e até mesmo verde, devido a grande aparição de exemplares ao decorrer de toda a história. O Nether mortal pertencia à classe afiada, como eu já falei. Aliás, o símbolo dela é a tempestade. Mas com o surgimento do segundo filme da série Corrida Até o Limite, a espécie passou a fazer parte da classe rastreadora, pois a sua capacidade de farejar as coisas acabou se tornando essencial. Não é à toa que depois desse de outras alterações, o símbolo de todas as classes mudou e atualizaram os elementos, dando um ar mais abrangente. Portanto, isso é assunto pra outro vídeo. Voltando ao Nether, ele possui um conjunto de habilidades muito interessante, voltado principalmente ao fator corporal e ao poder de fogo, podendo disparar espinhos através da cauda e emitir um disparo de fogo muito poderoso. Outra curiosidade que eu já falei aqui no canal é que a chama do Nether é uma das mais quentes de toda a franquia, derretendo metal e objetos com muita facilidade. E ele também é rápido e ágil, conseguindo efetuar manobras e desviar de ataques sem nenhuma dificuldade. Além do mais, o Nether tem propriedades venenosas e sentidos aguçados, principalmente o olfato e a audição, sendo capaz de se locomover em locais apertados e enfrentar vários oponentes de uma só vez. E isso revela uma grande força corporal e uma alta resistência, provando, mais uma vez, que tem um conjunto subestimado com diversas capacidades interessantes. Afinal, isso não é novidade, pois ao longo da franquia vimos diversas vezes a tempestade em combate, tanto nas séries quanto na trilogia. Porém, mesmo com todos esses poderes, a espécie possui algumas fraquezas, pontos fracos que tornam ela vulnerável aos inimigos. Uma delas é o ponto cego embaixo do seu nariz, pois ele não tem visão binocular e esse fator foi explorado no primeiro filme. O Nether também pode ser facilmente derrubado caso acerte em sua barriga ou quando é atingido no pescoço, já que tem um pequeno ponto de pressão. No mais, ele é bem esperto e isso é uma grande vantagem. Lembrando que a inteligência combinada com as habilidades torna o Nether uma criatura singular. Essa espécie pode ser considerada de porte-médio, possuindo aproximadamente 9 metros de comprimento e 12 metros de envergadura. E inclusive esse tamanho foi divulgado pela própria Dreamworks. O Nether mortal é um dragão que naturalmente vive em florestas e locais abertos. Comumente pode ser visto em banda e possui uma natureza hostil, que geralmente repudia humanos e vê eles como uma ameaça. Portanto, com o devido cuidado, eles podem ser treinados e isso é um ponto positivo. Pois o Nether é uma espécie muito protetora e quando são treinados, fazem de tudo para proteger seu companheiro. E isso revela que são muito leais e mesmo que sejam agressivos, podem facilmente ganhar a confiança de um viking. Na minha opinião, a melhor maneira de treinar o indivíduo é dando comida ou mostrar que você não é uma ameaça. Enfim, ao decorrer da história, nós conhecemos a verdadeira natureza da espécie. No caso, a vaidade deles e todos seus costumes. Até porque o Nether é um dragão curioso e a tempestade representou isso muito bem. Ah, e um detalhe que eu gostei muito foi do visual dela no mundo escondido, quando as escamas refletiram a bioluminescência. Sinceramente, eu acho que foi um dos visuais mais bonitos de toda a saga. Outra curiosidade que vale a pena ressaltar são os híbridos que surgiram através da espécie, que são o Bafóbito e o Ventania Mortal, e podem ser vistos no universo dos jogos. Lembrando que recentemente a espécie foi vista no trailer de A Jornada. O novo jogo da franquia revelando que até hoje é uma espécie muito importante e que até hoje deixou um legado na história. Principalmente pelo fato da tempestade ser a maior representante e a Astrid ter sido, entre aspas, a dona dela. E isso fez com que os Nathers tivessem uma relevância maior ao longo dos anos, aparecendo até mesmo em momentos que quase nem dão pra ver, mas a espécie tá presente lá. Bom, agora comenta aí o que você acha do Nether Mortal, e escreve também se você lembra mais alguma curiosidade legal sobre ele. Pessoal, eu vou ficando por aqui, e espero que tenham gostado desse remake sobre o Nether Mortal. Se você gostou já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, o link da minha loja vai tá na descrição, pra você que pensa em garantir a camiseta exclusiva do canal do Fúria. Juntamente com as minhas redes sociais, o link do Seja Membro e o meu servidor no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui, e eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho